Querida Leila, meu nome é Cauã e tenho 11 anos. E eu sou o Yuri e eu tenho 5 anos. Nós dividimos um quarto e nele tem um beliche, nossa TV e nossa cômoda de brinquedos. No quarto a gente joga videogame e brincamos muito. A gente faz a maior zona, mas tem pouco espaço pra brincar. Também achamos que ele não tem muita cor. E meu brother andamos de skate e queremos que o tema do quarto seja skate. Seria show! Também queremos que o quarto tenha mais espaço para nós dois. Estamos ansiosos pro grande dia. O quarto é pequeno mesmo, como eles me falaram. Mas tá tudo aqui. O beliche, a cortina marrom sensacional que eles desenharam fora da janela. Tá ali. As duas cômodas. Baú de brinquedo. Muita bagunça. É isso aí. A gente vai ter muito trabalho por aqui. Muita gente acha que o beliche é uma boa solução pra quartos muito pequenos. Eu não acho. Ele é um móvel muito grande e que ocupa também o espaço vertical no cômodo. Uma ótima opção é usar uma cama com bicama ou camas intercaladas com uma altura menor do que o beliche convencional. O beliche, que era um problema para os dois, vai ser substituído por um tatame com uma bicama, que vai servir tanto para dormir quanto para outras atividades e brincadeiras. Vou criar um painel aramado para pendurar skates, capacetes e todo o material de esporte. Nele vão ficar também a TV e o videogame. Na outra parede, vou fazer um grafite, já que é impossível falar de skate e não pensar em arte de rua. E por fim, para solucionar o problema do armazenamento, no lugar da cômoda que existe hoje, entra um armário para roupas e brinquedos. Agora vamos aos materiais que eu vou usar nessa reforma. Eu vou fazer uma base bem neutra, já que o quarto é pequeno. Como o Yuri adora cinza e é um tom neutro, eu vou colocar essa cor no piso e uma cor próxima na parede. Para não ficar monótono e dar um pouquinho de contraste, eu começo a fazer a cama e o armário nesse tom de grafite mais escuro. E aí eu começo a colorir o quarto. As almofadas vão ser bem coloridas e eu vou botar todas as cores que eles falaram para mim que gostam. O verde, o cinza, amarelo, vários tons de azul. E para fazer a colcha, esse azul mais forte, algumas almofadas lisas nesse azul intermediário entre azul e verde. Para entrar no clima skate total, eu consegui essa peça aqui que eu me apaixonei. É um banco todo feito com partes de antigos skates que foram reaproveitados. Verde e amarelo. O Yuri vai adorar isso. E para terminar, um pontinho de luz também feito com restos de skate. Vai ficar lindão, né? Projeto pronto. Vamos nessa que a adrenalina já está a mil por aqui. Eu acho que eu vou te matar, só tem emoção. Eu acho que quando eu entrar no meu quarto novo, eu vou cair duro. Entramos. Calma, calma, calma. Uma partida. Põe um do lado do outro ali. Eu estou aqui. Vamos embora. Pode cantar? Vamos cantar? Um, dois, três e já. Caraca, muito obrigado. Que maravilha. Meu Deus. Olha esse armário, meu Deus. Caraca, olha a sua cama. Olha aí, né? Meu Deus. Olha esse escoito de um bobo. Olha aqui, ó. O que você está escrito aqui? Paraca, olha meu Deus. O que é que é? Pariu. Meu Deus. Eu não estou acreditando. Meu Deus. Cara, é uma prateleira de skate? Eu não estou conseguindo ficar em pé. É uma bicama? É uma bicama, mano. Meu Deus. Deu sonho só dormir, uma bicama. Meu Deus. Olha esse tanto de travesseiro, mano. Caraca, você guardou livro. Peraí, peraí, peraí. Eu posso falar uma coisa? Lembra quando eu falei que eu avôo a minha reação quando eu vi o quarto? Eu vou fazer ela aqui. O quarto é incrível. Meu Deus. Cara, eu estou doido para minha mãe e meu pai chegar aqui. Eles vão curtir? Vão curtir. Se eu vou curtir, eles vão amar. Nossa. Cara, como eu pedi. Eu pedi para tu, mas quer ver aqui dentro. Quero saber o seguinte. Tem espaço para brincar nesse quarto? Cara, se tem espaço, Leila. Não tem palavra. Não existia. Eu pensava, mano, como é que ela vai conseguir fazer um espaço com esse quarto? Posso mostrar uma coisa para vocês? Ai, meu Deus. Já vi surpresa. Mais surpresa. Um de cada lado. Vem cá, Kaoi e Yuri. É o Bobby. Quem é esse cara? É o Bobby. Bobby o quê? Bobby Burner. Ele é o cara? É o cara. É o melhor? É. É o melhor. Depois do Yuri e do Kaoi, ele é o melhor? Então, ele mandou um recado para vocês. Ai, Deus. Vamos ver? Vamos. Fica quieto, Yuri. Fala, Yuri e Kaoi. Beleza? Assinei dois skates para vocês. Estou sabendo aí. Vocês estão ganhando um quarto novo. Que bom. Queria eu ter um quarto temático de skate quando eu tinha a idade de vocês. Então, é isso. Aproveitem. Vai com tudo. Skate é nosso. Valeu. Valeu, Bobby. Gostou? Gostei. 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 Tá chorando, Kaoi? Claro, né? É o maior medalhista do mundo de skate. Fala, Kaoi, o meu nome e eu choro. Também fala que parabéns pelo tudo. Caraca. Pô, Leila, obrigado, Kaoi. Yuri, esse quarto está com cara de skatista? É claro que está. Cara, se está com cara de skatista, tem um grafite de skate, tem prateleiro de skate, tem um banco de skate. Como é que não é uma carta de skatista? Está com tudo aqui? Está com tudo. Então, a gente pode chamar seus pais agora para conhecer o quarto? Sim, sim. Se a gente chamar, cara, para mim, eu quero ficar aqui ainda. Pode ir. Todo mundo lá chamar. Para mim, eu quero ficar aqui brincando. O que eu mais gostei foi o grafite. Porque, cara, um grafite com um homem fazendo uma manobra com dourado ficou lindo. Queria que o quarto tivesse mais vida, mas ficou... Tá aí. Mas o que você achou do dourado ali? Achei legal, né? Você pediu, Leila te deu. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, pai. Vai contar? Três, dois, um. Vamos lá. Gente. Gente, que lindo. Botaram uma de cama aqui. Que lindo. Leila. Nossa, ficou muito bonita. Olha. Filho, os brinquedos. Gente, que lindo. Filho, as prateleiras. Olha o grafite. Gente. Mãe, olha isso. Que lindo. Ai, os livros. Gente, tá lindo. Tem um banquinho aqui também. Leila, tá lindo. Eu amei. Eu amei muito. Veja você. Vamos lá. Vamos lá. E aí, olha o que Deus. Eu não quero tirar o que eu tenho que dizer Eu tenho que dizer, eu tenho que ter sido melhor do que isso E agora eu... E agora eu... E agora eu...